Salve seres humanos, aqui quem fala é o Aboe do Coffee, galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo Com vocês, da nossa série Pokémon Collection Mano do céu, eu peguei emprestado Uma armadura do Gustavo, gostei pra caramba E agora eu tô com a minha Mano, essa armadura aqui é Sensacional, velho Sensacional, eu simplesmente Viro um super minerador Com ela, se liga na potência O Gustavo tá usando ali a dele Quebra aí, Gustavo, quebra aí pra você ver Olha aqui, Edu, eu vou confessar que eu tô com inveja de você Porque a minha eficiência é 4, ó, demora um pouco Pra quebrar, tá vendo? Agora eu vou mostrar Pra galera a eficiência 5 Espectativa é essa realidade Agora a realidade aqui do lado aqui, ó Não, Gustavo, você tinha que juntar, tipo Duas picadetas de eficiência 4 e aí fazer a 5 Ia ficar perfeito Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Eu tenho só no martelinho de fazer Pokébola Mas, velho, mano, olha isso, cara Meu Deus, que coisa linda Quebrando até gosto de minerar, olha É, dá até gosto de minerar mesmo É muito melhor do que ficar, tipo, minerando do jeito que é Mas... É inevitável, né, Gustavo? A gente tem que ficar pegando XP Restaurando a armadura e tudo mais E isso acaba atrasando a gente um pouquinho Eu preciso realmente do encantamento chamado Remendo O pessoal falou que a gente encontra pescando E talvez com esse encantamento aí A gente não vai precisar mais gastar XP Tipo, nem diamante Pra conseguir restaurar a nossa picareta Picareta ou coisa do tipo XP gasta, né, Edu? XP gasta, né? O Remendo gasta XP, mas não gasta diamante Onde que é a saída desse lugar aqui, Gustavo? Nossa, calma Deixa eu tentar Aqui, ó Me localizei aqui, ó Geolocalizei aqui, pai, ó Bem aqui, ó Fechou Aqui, gente, é o lugar que a gente veio E basicamente, essa armadura Ela também não dá só haste Ela dá velocidade O mais estranho de tudo é que não aparece aqui, né? Aparece só o haste 2 Só que não Ela dá velocidade também E a velocidade ajuda demais também A gente correr e tal Porque, mano Ai, é complicado, né, Gustavo? Tipo, ficar aqui... Ele vai andar normal pra você ver Olha aqui Dá uma tristeza Nossa senhora do céu Olha aí dos bichos que eu me desafio ainda Nossa, aí não dá, aí não dá Nossa senhora Eu tinha que colocar um negócio Pra os bichos não me desafiar, velho Edu, começa a usar repel Meu Deus Repelente A parada é o seguinte A picareta meio que, tipo, ajuda Mas a armadura vai ajudar muito Mas muito mais, tá ligado? O legal de tudo é que eu consigo ficar com a velocidade Mesmo com a asinha Então, quando eu estiver voando Eu vou voar mais rápido do que o normal Então, mano A armadura é top demais E, mano, o Gustavo me ajudou demais A fazer esse negócio aqui Porque demora pra caramba A gente tem que pegar uma pepitinha pequenininha assim Usar 9 e transformar aqui na Thunderstone O bagulho demora demais Porém, quando a gente conseguiu fazer Agora é só cultivar, mano É só regenerar Será que tem como, Gustavo? Ela quebrar? A sua quebra? Mano, eu acho que não quebra, Edu Ah, na verdade ela quebra Mas, olha lá É porque, assim Aqui não quebra rápido Porque não tem ninguém batendo em nós, entendeu? Olha lá Agora desgastou, olha lá Cada tapa que você dá é um a menos Ela tem 3 mil de vida Não, não, não Fala do seguinte, gente Eu tô aqui hoje com umas Lucky Pixelmon A gente vai abrir aqui e ver a nossa sorte Porque, realmente Eu falei pra vocês aí um tempo atrás Que eu mudaria algumas coisinhas no nosso campeonatinho E eu vou mudar É só não ser onde tá o meu computador aqui Que os caras meio que roubou Tá ligado? Edu se passou direto por ele Ele tá aqui em cima Ah, vocês ficam roubando, né? Daqui de baixo roubaram Daqui de baixo Ah, isso aí Ué, nem lembrava o que tinha aqui embaixo É mesmo? Nem lembrava desse duelo Sei o que mais? Então, então Eu vou mostrar depois Do futuro aí Eu vou meio que mostrar pra vocês Porque eu resolvi mudar O nosso campeonato Só de Pokémon sem ser lendário Entendeu? Então vai ter algumas modificações E tudo mais Porém, eu preciso agora Pro meu acampamento Gustavo Abrir as Lucky Crystal 1 Pra ver o que vai vir de bom Aqui nesse rolê Você vem comigo? Ah, eu tô indo Tá com o pai aqui É sorte garantida, Duduzão Veremos, veremos Eu tô aqui com um Pokémon já Espero que você tenha guardado já os seus Porque senão vai correr risco de vida Nossa, guardei tudo Ainda bem, olha E agora Eu vou abrir Pou! Cadê? Cadê? Eu me perdi de você Eu quero abrir, eu quero abrir Dá TP em mim Dá TP em mim aqui, ó Só o Edu escondendo de mim aí Aí Coloca no chão, Edu Deixa eu te mostrar como é que tem sorte, pai Só toma Ó, esse aqui é bom, viu? Acho que não funcionou muito bem não, hein, Gustavo? Ah, é porque é Pokémon normal que você quer Você não quer Pokémon lendário? Eu quero lendário também Não é só porque o campeonato vai ser normal Porque eu não quero lendário Eu quero lendário Ah, você quer lendário? Então toma aqui Lendário urso Você não esperou abrir, né? Lendário urso, tá vendo? Você não esperou abrir, olha lá Vai lá, vai lá, mais um Toma um lendário aí, ó Septaio, papai Septaio, será, será? Não, não, não Septaio não, Septaio não Bora, bora, bora lá Outra, Gustavo Outra, Gustavinha Salamandrinha, salamandrinha Vem um Pokémon lendário Pra nossa alegria Ô Mari O Pokémon que é esse? Não sei Depois do que sai o vídeo O pessoal fica Ih, do cofre, você devia ter pegado E aí, tipo Ferra Porque não vai ter mais Pokémon E aí até ele vir de novo Deve demorar pra caramba E eu fico arrependido Chorando Porque o pessoal fica me Cobrando Entendeu? Então, bora abrir aqui o próximo Uh Não Meu Deus do céu Meu amigo Que azar é esse? Calma Hum, também não Cleiton ali, ó Daquele jeito Hum, deixa eu ver Eita, Equipe Rocket Meu Deus do céu Isso aqui é ruim Eu tô nada de cima dessa madeira, não Essa madeira aqui dá azar Então vamos abrir Pra esse lado aqui, ó Nossa, mano Velocidade é muito bom, velho Melhor coisa do mundo, velho Nossa, melhor coisa do mundo Tinha no Mine 24 horas por dia Velocidade Nossa, é verdade É verdade Mas se tivesse daí Ia ter que ter uma velocidade a mais, né Se tivesse uma Você ia ter que fazer outra É sempre pra querer mais, né Não tem como Ó Tô vendo Gustavo Tá muito bom Ó, mas veio Ó, o Harry Candy ali, pai Olha, eles roubaram a minha espada Ah, não Quebrou a minha espada Harry Candy é importante, Edu Harry Candy é importante É importante Vamos lá, então Próximo Próximo O quê? Tá, eu vou deixar pra você Porque o meu Rayquaza já é Adamantia Então é com você, meu querido Taca Taca ali Tá pro Coco Será que vale a pena Pegar um tapo Coco? Eu vou dar O problema desses Pokémon Que é level 50 Que eles ficam horas pra entrar na Pokébola Então É desanimador, né Não, está pro Coco aí Não é muito bom, não Não é muito bom, não? Então eu vou na cara do Gustavo Tô indo pro próximo aqui Vamos ver Pelo menos que me falaram Antes que comece a me criticar aí Gustavo, o que é isso aqui? Ué Deixa eu ver Calma, calma, calma Deixa eu olhar Cara, eles falaram que era um Pokémon novo Parece Ele é bom? Aí eu já também não sei te dizer, velho Pô, Gustavo Você não sabe de nada, pô Mas é porque Pokémon é muito nome, Edu Eu já sou burro, tá ligado? Aí eu confundo tudo Olha lá Mas esse aqui, se eu não me engano Ele é de terra Olha lá É o É o É o Aquele machado lá do Thor Como é que chama? King John Wynn Ah, não é? Midianir? Isso Parece ele Parece não Mais ou menos Mais ou menos Ó, ó Zaptuzão Não quero Zaptuz Vamos ver Isso aqui é um Ultra Beast Mas será que ele é aquela da boa, assim? É, Ultra Beast Ah, as Ultra Beast é boa, pô Ele é bom que já pega, Edu Porque depois que vai Quer fazer um campeonato de Ultra Beast Tá, eu vou deixar aqui, então, de cantinho E aí eu vou abrindo tudo aqui Pra ver o que a gente consegue mais Nossa Senhora Não deixa ele pegar, não Porque eu tô com o Rayquaza aqui Enquanto isso Você pegou o Rayquaza já? Peguei, pô Tá aqui a Tá aqui a A Dali Como assim, Dali? Tá com o Master Ball? A Master? É É sério isso? Eu tinha um Rayquaza lá sobrando Se você quisesse Ah, não Sai, Edu E ele veio com a Netribow ainda, viu? Perfeita Qual Netribow que veio? Ih, picha, essa bomba de Pokémon Gastei a tua, Master Ball Opa Eu sabia que não ia vir coisa boa Eu sabia Tentando tacar aqui Mas a Ultra Beast É a mesma coisa Dos outros Pokémon que eu falei pra você Demora demais pra vir Então Tem a chance de gastar tudo isso aqui Num vinho Tô abrindo outras aqui Enquanto isso Pra não perder tempo Vamos ver, vamos ver Deixa eu abrir mais uma aqui Abre aqui, ó Calma, calma Meu Deus do céu É que raiva que eu tenho desses Pokémon, velho Deixa eu Meu Deus do céu O que eu falo que essa aqui dá pra eu evoluir Pra eu tentar Aprender É, isso aí Ele é bom Porque ele é full metal, né? Ah, ele é o que regaçafado, então É, ele regaçafado Esse Pokémon é bom É tipo como se fosse o meu Necrozma, então, né? Opa, já peguei de primeiro aqui, ó Fica aqui, Gustavo É, não é difícil de pegar, não Gustavo, não sai daqui não que eu vou ali Eu vou ali rapidão só guardar esse Pokémon pra não perder Fechou Você quer que eu tenha que pegar essa bozulopse aqui? Fica aí, fica aí tentando Fica aí tentando Quanto mais pessoas tentando Melhor vai ser Então eu vou estar guardando aqui E vou estar voltando Puxa aí, Rapidex Puxa aí Pra cá? Aham Ó Aí Fechou Deixa eu tacar aqui, ó Que vai vir sorte, ó Se liga Nossa senhora Nem acertei o negócio Vai, bora pra próxima Vamos ver qual vai ser o rolê Larvitarzinho, mano Será? Será? Ah, Larvitar Eu não tenho nenhum bom Larvitar Eita, já peguei um evoluído aqui O que? O Púlpitar? Não, não Aca espadinha lá, ó É a mesma? Deixa eu ver, deixa eu ver É, ela tá no level máximo aí Ela tem o modo defesa dela Tem vários modos máximo Ó, eu capturarei meus olhos Pra você aqui, ó Sério? Que da hora, que da hora Aham É captura pra nós É que o bagulho vai ficar louco Ô, Gustavinha A gente tem que tirar uma batalha de verdade, né? Você vê que é horas e horas no servidor E acaba Ah, meu Fala lá Ultimamente eu tô fraco de evoluído o Pokémon É, eu tô vendo isso aí Tô vendo Eu vou abrir aqui, ó Tem mais vinte e duas Lugp com o seu mão Vamos ver o que vai vir Mesprit O quê? Aham, vou precisar Ah, minha split é sempre bom, né? É bom Porque eu tô querendo no giratina Já vou pegar Você fica aqui Fica aqui, pegando Cadê, cadê, cadê Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chamando o Gustavo aqui Pra pegar minha split Porque depois ele vai ter que fazer O docinho pra me dar Ô, safado Esse Edu Olha esse Edu, cara Pega aqui pra nós aqui, Gustavo Cadê Cadê ela? Ixi, acho que ela tá batalhando com alguém Não possível Tá não, tá não, tá não Ela só tava meia Contrariada com a vida mesmo Ah, então vai pegando aqui Eu tô abrindo aqui mais um, mano Deixa eu ver Decaute Nem sei como que é esse Mago Mortar Sai também Não quero Edu não tá muito Sorte com os Pokémon Ultimamente, hein, não, hein Então, cara Não tô entendendo É Nossa, eu tenho que te mostrar um Pokémon Edu, que você vai rir muito Quando eu mostro ele pra você Qual? Peguei um Mewtwo Anão Caramba, eu queria Ó o Larvitar grandão ali, ó Tô vendo É, depois desses Larvitar Vou tudo tacar Pokébola Pra tentar pegar eles Porque pode ser que venha Algum Bolado Capturei mesmo, Pritch Capturou boa, Gustavo Tô falando Capturei, moleque A Zelph aqui, ó A Zelph? Tô zoando, tô zoando, tô zoando Tô zoando, tô zoando Pô, tem aqui um Colossal Aqui em Pokémon Não sei se é bom Ah, esse Colossal Aqui é um Pokémon de fogo Ele é bom pra chocar Pokémon, sabia? Hum, que da hora É, não é ele É porque os Pokémon de fogo Tem que ir em Abrility lá Que faz chocar mais rápido Que da hora, que da hora Tá, tô abrindo aqui mais Pra ver o que vai vir Deixa eu ver Acho que eu saí daí, né? Não, eu sei que Provavelmente deve estar saindo Um monte de Pokémon Assim Eu vou fazer uma live Com vocês ainda, tá, gente? Eu só não fiz ainda Porque eu tô de mudança Então tá bem complicado Fazer, sabe? Mas eu vou fazer uma live Com vocês ainda Pra vocês verem E me ajudar a pegar Alguns Pokémon Porque às vezes Eu acabo não pegando mesmo Porque eu não sei E aí muita gente comenta É até bom comentar Pode comentar mesmo De verdade Porque depois Se eu encontrar de novo Eu vou capturar Mas eu preciso realmente Fazer uma live com vocês Pra ficar online E conversar e tal E capturar em tempo real Fechou? Em breve aí Eu vou fazer no meu canal Agora, última O que é que é que é que é que é que é Última Meu Deus do céu Foi sorte, hein? Caramba É, não veio tanta coisa boa Mas agora que a gente tá Com a armadura aqui Que minera rapidão, velho Vai ser muito bom Eu vou focar nos Larvitars aqui Vamos ver se vai vir Alguma coisa interessante E é isso, velho Vamos esperar aqui Pra ver se a gente consegue Pegar esse Larvitar Com as 50 Pokébolas que eu tenha Eu tenho dois Larvitarzinhos aqui Se vir um lado da mente aqui Eu já vou começar a evoluir Pra fazer um Larvitar Mega Porque ele é um Pokémon normal Que regaça Qualquer Pokémon psíquico Que a gente vê na nossa frente Entendeu? Então é muito bom Titar é forte É muito bom ter um Titar na mão Eu sei que todo mundo já conhece E tal Mas é bom ter um Titar Fechou? Se você puder me ajudar A capturar os outros lá O Gustavo, me ajuda Porque esse daqui vai demorar Qual que é o que você quer? Qualquer outro Qualquer outro Vou capturar tudo aqui Depois nós vamos ver qual que é bom Fechou Bom, pessoal Peguei aqui o Larvitar Ainda não vi Vou ver agora com vocês E bora Para Uma bosta O que você acha que veio, Gustavo? Nossa, eu vou te falar a verdade Eu acho que vai vir um Jolie Porque a Damante é difícil pra caramba De vir de prima Não, não, não Já veio o Cocô Já veio o Cocô Ah, veio o que? Você não tava prestando atenção, né? Ah, não O que você acha que... Que vem de ruim, assim De ruim? Impish 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 é horrível Relaxado, assim Relaxado Diminui o Speed Que é o pior que tem É o pior É o piorzinho, assim, né? Ele tá relaxado Ele tá relaxado na dele Duzão Curtindo a vibe Ele tá relaxado, né? Ficou tanto tempo ali Pra entrar na Puxa Bola Que ele tá relaxado ali O bom é que Que não foi tão demorado, assim, né? Mas Sim Pelo menos A gente conseguiu um Titar aí Não foi aquela coisa, assim Foi uma Lucky Pixelmon, assim Que não foi tão Estrondosa, assim E olha aqui A galera sempre fala pra mim Não usar Lucky Pixelmon Porque Lucky Pixelmon É apelona e tudo mais Só que Parece que nessa versão Do mod aqui Tá tudo mais devagar, né? Não tá vindo tanto Pokémon igual antigamente Lembra o que tava? Nossa Antigamente se abrir era De 5, 2 Era lendário já, velho É, eles deram uma melhorada aqui Então Tá muito melhor Eu acho que dá pra gente Abrir mais Lucky Pixelmon Explorar um pouquinho esse lado Mas por enquanto É isso, gente Queria falar pra vocês Que amanhã eu vou falar Sobre as regras do torneio E, mano Vai ficar bem legal Até porque, tipo A gente parou um pouquinho, né? Descansou um pouquinho de Pokémon E agora que a gente tá voltando Vamos treinar aí Carga total Pra fazer o campeonato aí Sem lendário O bagulho vai ficar louco mesmo Daquele jeito Vamos embora então, gente Quem gostou desse vídeo Já sabe Deixa um like pra mim aí Daquele jeito E é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!